População de bem armada diminui a criminalidade? Comigo aqui, os maiores analistas do Brasil, José Esvarão. Boa tarde, você já dá aquela pincelada a respeito dessa pergunta. Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos nossos telespectadores, internautas que nos acompanham nas redes sociais. Boa tarde ao Telemoco e ao Jurandir, que está aqui para debater conosco. Euripe de Cipriano. Ah, muito bem. Euripe de Cipriano. Eu conheço o Jurandir Cipriano. Deve ser parente. Perfeito. Euripe de Cipriano. Muito bem. É um prazer estar aqui. Em relação a essa pergunta, Rafael, a gente tem que ter clareza o seguinte. A arma na mão do cidadão de bem, na minha visão, não tem objetivo de reduzir violência. Não é esse o objetivo dela na mão do cidadão de bem, embora essa possa ser uma das consequências. Na verdade, a arma na mão do cidadão de bem tem a ver com a proteção dele e da sua família e das pessoas que estejam à sua volta, do seu patrimônio, do seu bem. É essa a função da arma na mão do cidadão de bem. Telemoco Brandão, boa tarde. Você já dá aquela pincelada inicial a respeito da nossa enquete. População de bem armada diminui a criminalidade? Boa tarde, Telemoco. Boa tarde, boa tarde. Amigo Zéias, doutor Jurandir também. Cipriano. Euripe de Cipriano. Perdão. É a primeira vez que a gente está junto. O senhor me desculpe. Boa tarde também a Débora, os nossos telespectadores, a equipe técnica que faz o show acontecer. A sua pergunta é em relação ao combate à criminalidade. Sim, inclusive, é uma das críticas que eu faço às retóricas desse debate, como se fosse política de segurança pública. E não é. É exatamente o exercício do direito de defesa, e principalmente para evitar o crime de oportunidade. E esse caso mostra realmente qual que é o grande perigo de armas de fogo, e talvez um ponto que é suprimível, mas que merece atenção, que é realmente o risco de acidentes, principalmente envolvendo crianças. Sou cá, que tenho consciência disso, mas nós vamos estar falando mais aprofundadamente. Euripe de Cipriano, qual que é a sua opinião sobre essa pergunta, essa pesquisa da Folha de São Paulo? Qual a sua análise, Euripe? O Rafael, boa tarde a todos os nossos debatedores. Quero mandar um abraço especial para os meus conterrâneos lá de Uruaçu, que amanhã nós estaremos lá também. Rafael, eu sou radicalmente contra armas. Eu acho que armas não aumentam a segurança. A não ser em casos raros. Por exemplo, uma pessoa mora em uma fazenda distante e precisa, sem ter as forças públicas, para protegê-lo. Eu acho que é viável ele ter uma arma. Nós aqui, o problema do Brasil é que nós estamos sobre a égide de um governo que fez negociatas com grandes fabricantes de armas e hoje tenta cumprir essa negociata que fez, vendendo, distribuindo armas para a sociedade. O Bolsonaro está simplesmente cumprindo o acordo que ele fez com essas grandes empresas de arma e querendo liberar não só a posse de arma. O pior é que todos os seus decretos vêm no sentido de também liberar o porte. Eles ficam copiando os americanos, porque na segunda emenda da Constituição americana, lá estabelece que todo cidadão tem direito a usar uma arma. Mas qual a origem disso? Foi da guerra de secessão. Naquela época, a defesa da guerra civil foi feita por indivíduos. Então, isso ficou assegurado. Agora, copiado. Lá nos Estados Unidos, eles estão querendo banir a posse de armas e o porte, uma vez que os grandes acidentes e incidentes, inclusive da semana passada, têm ceifado vidas de jovens, principalmente. Então, eu sou radicalmente contra, eu acho que arma é com a polícia ou com o bandido. É só desse jeito. Rafael. A Mara Rúbia, antes, ou às vezes eu vou passar para você, ele pergunta para o Cipriano o seguinte, a gente deve imitar os Estados Unidos ou países como Cuba e Venezuela? Olha, a bem da verdade, nós temos que imitar a nós, porque nós somos um país, uma nação independente, temos a nossa cultura diferenciada de americanos, nós temos a nossa cultura. Então, vamos fazer aqui para que a nossa nação seja feliz e não continue passando fome, na miséria, como está acontecendo aqui no Brasil. É isso que nós temos que cuidar do nosso quintal e não ir lá atrás de Venezuela ou de Cuba, que eu nem conheço. Eu sei só que a gasolina lá na Venezuela custa 27 centavos. E aqui já sumiu de vista. Oséias. Rafael, se for valer realmente o que o Alexandre de Moraes tem dito, o Eurípio Cipriano provavelmente será preso. Ele acabou de emitir aqui uma evidente fake news, e eu acredito, inclusive, ele não tem nenhuma prova do que ele acabou de falar, que o presidente Bolsonaro fechou um acordo com as indústrias produtoras de arma no Brasil para defender o uso do armamento no país, como se fosse um acordo empresarial do presidente com essas produtoras de armas. Talvez ele tenha provas, a gente tem que perguntar para ele. As provas estão nos jornais. Isso, eu quero saber da fonte... De grande circulação. Eu quero saber da fonte que ele utilizou. Prova nessas opiniões, né? Da fonte que ele utilizou. Evidentemente, o telespectador está nos acompanhando, é inteligente. Então, evidentemente, é uma fake news, não existem provas e ele não tem nenhuma fonte para fazer essa afirmação. É apenas uma ilação que ele tirou da cabeça dele para acusar o presidente de tentar dar fundamento para aquilo que ele está dizendo. Mas a verdade é essa. Os fatos, eles desmentem as narrativas. O que nós temos visto acontecer no Brasil, agora, ao vivo e em cores, é o seguinte. Nós tivemos, pela posição do governo Bolsonaro, nós tivemos um aumento significativo no número de pessoas, de cidadãos de bem armados no Brasil. Há uma curva bem crescente nesse sentido, desde que o governo Bolsonaro assumiu. E, no sentido oposto, a curva de homicídios no Brasil. Nós tivemos uma redução de 20 mil pessoas mortas no Brasil só no último ano, no ano passado, em 2021. Então, esse argumento de que armas... De 60 mil, né? De 60 mil para 40 mil. Então, esse argumento de que armas na mão dos cidadãos de bem aumenta a violência, aumenta o número de mortes, é extremamente falacioso e os dados e a experiência que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil desmentem essa afirmação. Eu coaduno com o que coloca o amigo Oséias e eu faço uma pergunta para o nosso telespectador. Eu gosto sempre de fazer perguntas. Ele sai, às vezes, repetindo frases estanques, que parecem fazer sentido, né? Somam até poéticas algumas. Mas por que você, por que eu, por que a gente se sente seguro perto de um policial? Porque ele está com a arma. E qual que é a diferença de um cidadão de bem? Que o policial, em tese, é um cidadão de bem. Um cidadão de bem, como eu e você, preparados para o uso de uma arma, lembrando que há sérias restrições de recursos, investimentos, na preparação dos policiais em termos de uso de armas de fogo. Eu sou CAC e eu falo com toda segurança. Isso são números. Muito provavelmente, 90%, se, quiçá, todos os CACs, são tão preparados ou até mais do que a maioria dos policiais e início de carreira. E se esse CAC continuar treinando, ele vai, naturalmente, estar sempre um pouco à frente, porque há uma limitação nesse treinamento do policial comum. Mas é um cidadão de bem, o policial comum, supostamente treinado, preparado e é. E o CAC é também, por que ele não é? Lembrando que o CAC é uma concessão do Exército. Nós somos uma extensão para o quê? Para promover, exatamente, integrar, num caso de eventual necessidade, essas pessoas estarem preparadas para um conflito. É para isso que serve a concessão do Exército. Mas me permita concluir ainda. É outra questão que eu coloco. Fala-se muito da violência, e eu gosto sempre de usar o exemplo das mulheres. O que iguala um lutador de jiu-jitsu de MMA de 100 quilos, iguala de força, ele e uma senhora ou uma mulher, fisicamente falando, não tem uma arma de fogo, colocas ele em igualdade de condições. E eu gosto de lembrar que houve no Brasil, no ano passado, 56 mil estupros. Em tese, todos eles teriam sido evitados se essas mulheres estivessem armadas ou estivessem escolhido se armar, e ela é livre, seria livre para escolher ou não. Então, entre mulheres estupradas, entre os acidentes existem sim, mas são evitáveis, são suprimíveis, são controláveis, e estatisticamente são insignificantes, perto dos benefícios e as vidas de bens que são salvas pelo direito da defesa exercida através do processo de arma. Rafael, eu acho o seguinte, e se eu peço ao mim, eu sou radicalmente contra o uso de arma de fogo, assim como a maioria da população, a pesquisa que você acabou de apresentar. A pesquisa diz que ninguém confia em maior número de armas. Eu acho que o Estado brasileiro deveria melhor preparar a sua polícia. Nós temos, ao invés de se gastar dinheiro, fortunas e fortunas, comprando armas, deveria se preparar a polícia. A polícia que tem que dar proteção para nós. O Estado tem obrigação pela Constituição de nos dar a segurança. E agora eu acho que é uma ação governamental negativa e contra o policial. Porque os confrontos, os confrontos são mais letais quando a arma existe. Se você pegar, se o policial, que eu considero que é o meu protetor, ele encontra com alguém desarmado, aquele confronto não será tão letal. Mas se ele encontra com outra pessoa armada, o confronto certamente será letal. Porque ele vai reagir, porque ele aprendeu a reagir. O policial tem que reagir com isso. Então eu acho que quanto mais armas na sociedade, é mais crime, mais violência, mais mortes. E não tem uma vantagem a quem está lá na fazenda, como eu disse. Me permita mais uma pergunta. Eu vou fazer para o senhor. Rapidamente. Rapidamente. Por que o dependente químico não vai lá e rouba o traficante, mas ele rouba a pessoa, pega esse dinheiro e compra a droga do traficante? Não é porque o traficante está armado? Eu vou responder para você. Eu trabalho com dependência química há quase 30 anos. Sou o presidente do Grupo Aja. Nós precisamos de tratar essas pessoas de outra forma. Mas responde a minha pergunta. Por que ele me rouba, rouba o usuário do celular e não rouba o traficante? Essa premissa sua não é válida. Porque o dependente químico, ele se perde por completo quando ele está na crise da abstinência ou então quando ele está sob efeito do uso de drogas. E sob efeito do uso de drogas, ele vai roubar o traficante ainda assim? Ele rouba e muito. Os maiores crimes que acontecem com dependente químico é justamente o confronto com o traficante. Porque ele vai lá, rouba e não paga. E ataca. Na verdade, ele compra e não fica devendo. Exatamente. E ataca. Mas não é roubar. Ele não vai lá e não se atreve a roubar. Porque o traficante está... Eu conheço essa área porque eu trabalho há muitos anos. Mas não é verdade o que eu estou dizendo? Não, porque é verdade. E que ele rouba também o traficante, ele rouba. Rouba a todo mundo. E é o maior 171 do mundo o dependente químico. Se ele chegar aqui no Rafael, ele vai tentar induzi-lo a lhe conceder alguma coisa. Se não conceder... E se eu estiver armado, ele vai tentar? Ah, se ele tiver... Quem estiver armado? O traficante? Se eu estiver armado, não. O dependente químico que perde. Ele é ataca também. Por isso que eu acho que quanto menos armas na sociedade, melhor. Nós não precisamos matar mesmo que seja... E eles estão com a faca na mão e eu posso ficar refém dele, então? Não, não é isso. Eu acho que quanto menos armas no meio da sociedade, melhor. Vai gerar... Não é interessante sair matando também o cara porque é dependente químico... Mas, Ozeias, quem está com as armas hoje em dia? O bandido ou o cidadão de bem, Ozeias? Na verdade, nós passamos por um processo no Brasil nas últimas décadas, inclusive agindo contra a vontade da população, a esquerda, o PT, eles resolveram desarmar a população quando houve um plebiscito, todos devem lembrar disso, quando Euripides disse que a população é contra o armamento, ele está esquecendo do plebiscito que a população decidiu formalmente sobre esse assunto e a esquerda e o PT... que o cidadão deveria ter o direito de adquirir uma arma para a sua defesa. Foi isso que foi decidido lá no plebiscito. Então, o PT, de maneira autoritária, a esquerda, de maneira geral, de maneira autoritária, mesmo a população decidindo que deveria ter o direito de comprar uma arma, o PT resolveu implementar uma política no Brasil de desarmamento da população. contrário, de maneira antidemocrática, de maneira autoritária, na minha visão. Ocorre que, essa questão, Rafael, a pergunta, Rafael, me fugiu aqui, parece que eu saí um pouquinho do assunto. As armas estão nas mãos dos bandidos ou do cidadão de bem? Muito bem. Na verdade, então, durante esse processo de desarmamento da população que a esquerda conduziu no Brasil em todos os níveis, houve um aumento significativo do número de criminosos armados, a bandidagem dominou o país e o cidadão ficou sem ter como reagir. E foi isso que aconteceu nas últimas décadas, tanto que os níveis de criminalidade, desde então, não diminuíram, aumentaram. Os níveis de homicídios no Brasil não diminuíram, aumentaram. Não há como. Eu vejo o Eurípides tentando argumentar, dizendo que o número de armas na mão de cidadão de bem aumenta a violência e isso é evidente. Eu não disse no meio de cidadão de bem. Os cidadãos... Mas é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui... Não é colocado na minha boca, não é? Nós estamos discutindo aqui o armamento de criminosos? Mas a arma... É isso, a arma de todo mundo... Nós estamos discutindo aqui o direito do cidadão honesto, trabalhador, de usar uma arma para sua defesa, de defesa do seu patrimônio e defesa da sua família. Então, lá na fazenda a pessoa pode ter uma arma. Agora, todo mundo anda armado aí pela rua, isso aqui vai virar o Velho Oeste. Olha, o controle que teria que ser feito era nas fronteiras. O senhor é a favor nas casas, nas residências, para uso do comércio, para uso patrimonial? Se a pessoa mora num local distante e ele faz prova... Não, se ele fizer prova da necessidade, é um local mais distante, onde a polícia tem dificuldade... Não, na cidade também. Se eu moro lá na periferia, um local onde eu tenho dificuldade de chamar a polícia na hora... Porque quem tem que fazer a nossa segurança não somos nós. A senhora acredita que isso vai acontecer? É só trocar o presidente que está aí. É só trocar, porque esse não tem política pública. Esse não tem política pública nenhuma. Estou querendo levar o debate para propor solução. Não, mas é lógico. É política pública. É só mandar vigiar as fronteiras. O Lula fez a diferença na segurança pública, não é? Olha... Nós temos um dia que faz muito melhor isso. Rafael, uma questão de 500 e tantos anos não se bonifica em 12 anos de governo. O governo, os governos do PT... Então o Bolsonaro tem que ficar mais tempo para ver se ele resolve. Esse aí? Vai destruir o resto. Nós estamos no carro. Não é como se os ex-violência caíram mais da metade do governo petista. Como é que é? Olha, homicídio no primeiro ano do governo Bolsonaro. E eu nem fico muito grato, porque hoje eu sou livre. Meu partido tem outro candidato, né? Bolsonaro. Bom, você é o partido. Eu sou filiado ao PROS. PrOS. Eu tenho um candidato próprio, mas não estou aqui para fazer proselitismo político. O que acontece? Isso me dá liberdade, porque o povo acha que eu sou bolsonarista. Igual eu sou defensor da verdade. Então nós temos o fato. Qual que é o fato? O governo anterior, que supostamente aí seria o defensor das fronteiras, como dá a entender. Não sei se é isso que eu não quero botar a palavra na boca do senhor. Tinha números que aí chegou outro governo e imediatamente tem redução de 50% e hoje, né? Subiu realmente os índices de homicídios e ainda está em 60% da época do governo petista. Então eu não entendo esse argumento. Não faz sentido para mim. Se quiser fazer comparação de governos, aí vai ficar ruim para o PT. Mas lembrando que o senhor não está falando com o Bolsonaro isso. Eu estou falando com alguém que é a favor da verdade. Estou aqui para levar a informação transparente. Então você acha que quanto mais armas no meio da sociedade, é menos violência, é menos morte? Na mão do cidadão de bem preparado, sim. Tem um detalhe. E quem é que vai pegar o cidadão de bem? E também do bandido, que não vai enfrentar o cidadão de bem. Nós temos que pensar um pouco mais acima. Nós temos que pensar em proteção da sociedade. Nós temos que pegar, fazer com que o governo nos dê condições de sair à rua. Quem é o governo, Euríques? O governo hoje, você sabe o que é. O governo não tem nada. O desgoverno. O governo é um instituto subjetivo que administra o que é nosso. Então você quer fazer. Você quer encher de policiais. Eu prefiro, em vez de eu pagar o policial, me preparar e ter minha arma. Ah, você não confia então nas forças públicas? Não, acho que ela fica mais cara. Eu confio nas forças públicas, sim. Em vez de tirar dinheiro do povo para ficar sustentando uma estrutura policial, eu vou lá, eu mesmo, porque aí quem banca é só toda a sociedade, inclusive o povo que paga através de seus negócios. Pois é, mas é isso que nós temos que fazer. Então a gente vai ter que botar a polícia em todas as esquinas. Dá proteção. Ah, que sim, mas é muito mais simples para comprar uma arma e guardar uma matrimônio. Não, mas é muito melhor treinar com inteligência, meu irmão. Mas a polícia tem que ter inteligência. Qual que é a diferença entre eu e o policial? A prevenção do crime. A polícia, quando ela age com inteligência, ela prevê a ocorrência... E você acha que ela vai prever o estuprador, o drogado? Não, o estuprador, meu irmão. Mas esse é o crime que a arma do post-arma vai evitar, não é o crime organizado. Não vai sair evitando o traficante. A inteligência é o combate, invasão de fronteiras, tráfico de drogas. Não é o crime de oportunidade. O crime de oportunidade é se alguém tentar fazer alguém comigo, eu tenho uma forma de defender. Se tentar estuprar uma mulher, ela tem uma forma de defender. Se tentar roubar um patrimônio meu, eu tenho condição de me defender. Ou não, porque se ele me pega de surpresa, não dá tempo nem de eu sacar a arma. Eu não vou ser idiota de sacar, eu me rendo. Então, você é a favor de todo mundo sair armado com uma arma na cintura para se defender. Não é muito melhor sabendo que a polícia saiba que aquele cidadão, aquele cidadão não, aquele que está em situação de crime, tenha potencial para cometer um estupro, é melhor ir lá e prendê-lo. Ou então, o cara não vai saber. Deixa eu passar a palavra. Então, a evidência, quando ele chega, já vai resolver. A inteligência não põe desculpa. A inteligência não sabe quem é o soprador, quem acabou de consumir uma droga e perdeu o juízo, quem acabou de consumir algo, está sob efeito de álcool. Isso é um crime de oportunidade. O cara que já foi diversas vezes retido por uso ou tráfico de drogas, ele pode ser potenciado. E a polícia vai estar andando com ele na coleira? Ok, deixa eu passar o arremate do Azeite, daqui a pouco a gente vai mudar de assunto. Mas é um tema fortíssimo daqui a pouco, porque o governador Ronaldo Caiado, atenção produção, ele disse o seguinte, quando perguntado se ia implementar as fardas, as câmeras nas fardas dos policiais. Ele disse de maneira enfática, não, vou vigiar os bandidos. A gente vai colocar nas celas dos bandidos. Daqui a pouco vai pegar fogo também. Mas antes o seu arrebate, José Eves. Para concluir aqui, deixar bem claro para o nosso telespectador, na minha visão, o Eurípides, ele parte de uma série de pressupostos equivocados para chegar às conclusões que ele chegou. Vou só dar um exemplo para você perceber. Ele disse que se todos os cidadãos estiverem armados, que vai virar um faroeste e todo mundo vai matar todo mundo. Observe o seguinte, na verdade, quando você tem um grupo onde todos estão armados, o efeito é o contrário. Se todos estão armados, ninguém vai querer brigar com ninguém. Esta é a conclusão. Mas os acidentes acontecem a todo instante. Agora, e a menina falou de um acidente aqui? Esse é outro ponto, Rafael. Esse é outro ponto. Agora já mudou o argumento. O argumento dos acidentes, dos riscos de acidente, que realmente existem. Quanto mais armas você tiver na sociedade, mais riscos de acidente você terá. Só que não é assim, não é com esse tipo de argumento que você decide uma política pública. Por exemplo, quanto mais automóvel na mão dos cidadãos, mais riscos de acidente e morte a gente tem. Sim. Mas se tiver armado no trânsito, você já terá matado de dessas pessoas. Agora, eu não posso usar esse argumento de que eu tenho mais mortes com mais carros para proibir a circulação e aquisição de carros. Não é esse o argumento que você pode utilizar. Se você quiser usar outro argumento, sim. Mas esse não. Mesmo porque os casos de acidentes, eles são, assim, extremamente minoritários. Acontecem como acontece em qualquer... Tem gente que compra celular e o celular explode e mata ele. Agora, você não pode usar isso para proibir a venda de celulares. Não é assim que funciona a execução de políticas públicas. O Zéia, é tudo uma questão de pesar os benefícios e o seu vento... A todo instante você vê discussões no trânsito aí e a pessoa estando armada, a possibilidade dele dar um tiro no seu desafeto momentâneo é muito grande para que arma para um cidadão de bem que não está se envolvendo em nada? Para que isso? Uma pessoa para mim, desculpa. É, eu sei o negócio, rapaz. Vocês são de acordo. Eu sou contra e digo para você que a pesquisa que foi feita agora e aí está dando 72%... Vamos para a pesquisa qualquer. Vamos ver, rapaz. Vamos perguntar isso. Vamos perguntar. A população de bem armada diminui a criminalidade? Deixa eu abrir aqui que daqui a pouco a gente passa a parcial ao vivo para a gente não ter dúvida. Daqui a pouquinho o Azaf prepara o resultado parcial da nossa pesquisa que está bombando aqui no YouTube da TV Brasil Central. Momentaneamente desapareceu, mas daqui a pouco a gente traz números. Ah, você está com ela aberta. Isso aqui não tem como burlar, hein? Não tem jeito de burlar porque é o YouTube que é muito objetivo, até agora 413 votos. Olha só. População armada de bem, diminui a criminalidade? Sim, diminui. 88%. Não, 12%. Vou até passar para o Cipriano aqui. Sim, mas essa não foi a pesquisa que vocês publicaram anteriormente. Exatamente. Geral. A nossa... Cadê a minha folha de São Paulo? Que é a pesquisa científica. Essa é uma enquete. Essa é uma enquete. Qual o fundamento científico que tem uma enquete dessa? Você sabe que... Você sabe que, olha só, é uma questão interessante que a gente presta atenção, que é o seguinte, na minha visão, o plebiscito deixou claro que a população é a favor do armamento do cidadão de bem. Essa pergunta, eu acho que seria... Eu acho que é contra o cidadão de bem andar armado. O cara que está lá na fazenda, lá na casa... Não, não, não é isso, Rafael. Não é... Vocês têm que separar o que é porte e o que é posse. Lá na fazenda, a pessoa está lá na fazenda. Ela tem direito a ter a posse da sua arma, mesmo porque ela não sabe o momento que o marginal vai chegar. Agora, ele andar como o Bolsonaro quer, que todo mundo ande com pote. O Bolsonaro, os decretos dele, todos visam pote. Na cidade, o cidadão de bem sabe a hora que o bandido vai chegar. Pelo menos tem a presunção de que ele vai ter a proteção da polícia. Nós temos a proteção da polícia. O senhor já pensou da polícia, Cipriano? Já. Eu sou advogado, eu sei como é que funciona a polícia. Eu admiro a polícia militar, reconheço os esforços, sempre honro, pessoas que deixam suas famílias em casa para cuidar das minhas e agradeço a vocês por isso. Mas a gente sabe que o efetivo é limitado, os recursos são limitados. Pois é, deveria se dobrar ou multiplicar várias vezes, nós temos que valorizar a polícia. Eu tenho vários talentos policiais. Eu acho que a gente tem que pagar muito bem os que já estão lá. Sim, e melhorar a inteligência. E como o governo atual tem feito aqui em Goiás. Todavia, ainda assim, isso é muito pesado. É muito mais simples capacitar o próprio cidadão, ele fazer a própria defesa. Vamos fazer o seguinte. Você tem que estimar o cidadão, o cidadão de bem é inteligente. Você tem que fazer justiça com a própria mão. Eu preciso. Por que a polícia pode? Não. Você está com um risco com a polícia. Você está fazendo um desvirtuamento do tipo penal, o tipo penal não é esse. Seria exercício ilegítimo à defesa, não os arbitrários das próprias razões. Você está colocando em risco a nossa força policial. Você está colocando em risco a nossa força policial. A polícia deveria ser a instituição que mais contrário ao forte de arma que possa ser armas. Sim, Priano, que vai acabar com o crime de oportunidade. Vai ter que colocar uma viatura em cada esquina, o senhor acha que isso é viável? Não é assim também. A coisa não é assim. O crime vai acontecer na sociedade. O crime de oportunidade tem que ser assim para evitar. Tanto vai acontecer. Agora, se a polícia estiver bem preparada, estiver com a inteligência muito... Como diríamos? A sua inteligência for muito maior pelos seus canais da própria corporação, gente, vai ser outra coisa. O crime de olhão parece bonito, doutor Espriano. Mas me dá um exemplo de onde isso funcionou. Isso aconteceu de fato. O lugar no mundo onde isso aconteceu de fato. Olha, vai lá na Dinamarca, você chega na Europa em quase todos os países. Agora você não vai comparar com os Estados Unidos, onde o instinto bélico do americano, até mesmo o que eu já disse, estabelecido na sua Constituição, na emenda 2. Isso é outra coisa. Você quer se comparar com eles lá? Ok, acho que vocês interromperam agora. Corre!